Semana da quiropraxia na prática! Você que quer se tornar um ou uma profissional em quiropraxia, o seu momento é agora! É isso mesmo! Você que é maçoterapeuta, professor de artes marciais, professor de pilates, personal trainer, profissional de educação física, profissional das terapias naturais e outros, essa é sua grande oportunidade de aprender sobre a quiropraxia. De 3 a 6 de maio vai rolar a sétima edição do maior evento de quiropraxia no Brasil. A Semana da quiropraxia na prática é um evento 100% online gratuito, onde eu vou te mostrar ajustes seguros eficazes e fáceis de aplicar para tratar dos principais problemas de coluna. Para participar é fácil, basta clicar no botão Saiba Mais e entrar nos grupos do WhatsApp e Telegram. Pronto! Agora é só aguardar o grande dia! O que você está esperando? Clique no botão Saiba Mais e garanta já sua vaga!